Dois livros que podem mudar a sua vida. Vamos falar sobre isso? Foi incrível. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi que eu já estava recomendando esses livros para muita gente. Qualquer assunto que vinha à tona, eu ligava ou com um livro ou com outro. E sempre que eu falava de um, eu achava que... Eu pensava logo nesse outro, que eles estão se complementando bem legal para esse momento. E vamos falar sobre isso. Primeiro, o nome da autora é Anitta Mugiani. Eu acho que é isso. Eu estou fazendo esse vídeo muito espontaneamente, então eu não preparei nada. É a conversa entre amigos, então. O livro dela foi, assim, super incrível porque ela conta sobre a vida dela. Eu vou te falar sobre o que ficou para mim no livro, tá? Ela tinha uma vida bem estressante e ela tinha também o medo de ter câncer. Eu acho que tinha na família dela e tal. E ela fazia tudo o que ela achava que era importante para não ter câncer. Ela prestava muita atenção na alimentação, etc. Mas também tinha essa vida super estressante, né? E, bom, e acaba que ela tem câncer. E é um aprendizado super para ela, né? Da doença e ela começa a repensar muita coisa. Mas não é aí que chega a parte transformadora do livro. É importante você passar por esse processo com ela, né? De como é que é a vida dela antes. Como é que é a vida dela e as reflexões dela, os aprendizados dela durante a doença. Mas, em certo momento, ela morre. E aí começa a grande lição, né? Ela morre por um tempo, não sei qual tempo. E ela volta com essa experiência. Com esse aprendizado que ela trouxe de ter morrido. E ela volta curada, né? E essa parte que ficou muito profunda em mim é de como que ela teve essa experiência de um corpo saudável. E porque foi simplesmente de ela ter conseguido uma conexão tão profunda, tão... Ela morreu, né? Então, ela se tornou tudo. Uma das coisas que ela fala no livro é assim. Não sei se ela fala isso no livro ou se isso foi uma reflexão depois sobre o livro. Quem é que falou isso? Alguém falou isso. Que Deus não precisa de cura. E aí de você lembrar isso. Ou eu sou Deus. E foi isso que aconteceu com ela. Ela lembrou disso. Ela se colocou. Ela sentiu isso. Tanto que a doença foi eliminada do corpo dela. Ela voltou num corpo saudável. Ela teve essa segunda chance. E de ver as coisas... De ter essa mesma vida, só que com outra consciência. Com outra mentalidade. Então, fazer essa viagem toda com ela. E chegar nessa conclusão. E sentir o que ela sentiu junto. De você ter esses aprendizados juntos. Isso é muito valioso. E fica até difícil de traduzir pra você o valor desse livro. Então, por isso que eu recomendo que você passe por essa experiência junto com ela. De você perceber a expansão que aconteceu com ela. E usar isso pra você. É uma ferramenta de cura bastante valiosa. Então, fica essa dica. E aí o outro também é uma caixa de ferramentas que você vai levar pra vida. E o que aconteceu? Esse livro já vinha aparecendo pra mim aqui, ali. Ele ficava repetindo esse livro aparecendo. E por que que eu não quis ler ele antes? Porque primeiro que eu tô lendo sempre trocentos livros ao mesmo tempo. Com certeza muitos de vocês vão se identificar com isso. De você querer ler muito mais do que você tá conseguindo ler. Então, você tem que acabar ficando seletiva, né? E aí aprendi ferramentas usando essas perguntas de um jeito profundo, né? De você saber transmutar outra coisa que é muito importante. Porque o que a gente faz com o diário? A gente transmuta de um jeito, de elevando sua vibração e usando a lei da atração. Tendo essa clareza sobre você, sobre o que você quer, sobre o que você tá criando, né? Mas essas perguntas são sobre relacionamentos com você de outro jeito. É sobre o seu relacionamento com as pessoas e com você e com o mundo, com seus pensamentos de um jeito diferente. De você transmutar isso de um jeito diferente. De você perceber como tudo tá te servindo, tudo tá refletindo sobre você. O que que você tá precisando aprender, você vê nos outros. Mas como é que eu vejo nos outros? Porque não é assim certinho, né? Ah, eu percebi que uma pessoa é muito mal-humorada, então eu devo ser mal-humorada. Não é assim, é de você usar as perguntas de um jeito que você vai chegar na essência do que que aquilo tá tentando te mostrar sobre você. Tem um caminhozinho, uma trajetória. E aí estão essas ferramentas, dessas trazes, essas perguntas de saber fazer esse questionamento. E quando você começa a fazer isso, você começa a ver as coisas de um jeito diferente. Ver as pessoas, seus relacionamentos e seus pensamentos de um jeito que... Como que aquilo tá realmente te servindo e como que você pode chegar aprender com isso e refletir sobre isso. E fica tudo mais fácil também, né? Porque você começa a perceber que pra mudar qualquer coisa, qualquer relacionamento, qualquer situação, de você voltar aquilo pra você e perceber de onde que tá vindo isso e transformar aquilo em você. É tudo que a gente sempre fala aqui. A gente usa aqui as ferramentas que você já tá acostumado. Só que é usando de um jeitinho específico que vai te servir pra sempre. Então, vale muito a pena ler esse livro. É da Byron Katie e o nome é Ame a Realidade. E é sobre você perceber a realidade pelo que é. De você questionar as coisas, seus pensamentos sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre você. É mesmo verdade isso? E eu sei que se você já fez algum curso meu, a gente faz bastante esse tipo de questionamento. E por isso que fica meio confuso você ficar achando, não, eu já uso isso. Só que ela usa de um jeito específico pra você chegar na parte de aonde que aquilo tá te servindo. Por que que você tá percebendo isso? E como que você pode transformar isso? E você faz essa transformação tudo sobre... Simplesmente usando essa técnica de reflexão, de questionamento. Então, você não precisa ter um DR com alguém. Você não precisa ficar falando pras pessoas o que que ela tá incomodando sobre elas. Você faz todo esse trabalho com você, né? E toda essa transmutação, toda essa transformação. Então, olha só que livros poderosos, né? Um, super sobre cura, autocura, de você se ver com esse ser conectado, que tá tudo te servindo, que você é Deus, tendo essa experiência. E o outro é de você saber realmente ter as ferramentas pra entender essa experiência e transformar e usar qualquer situação a seu favor. E perceber que tudo que acontece com você é a realidade, tá sempre te servindo, tá sempre a seu favor e é sempre perfeita. Usa isso. São duas ferramentas importantíssimas que podem transformar realmente a sua vida e vale a pena. Vou deixar os links aqui, tá? Me fala se você já leu, se você ficou interessada em ler. Qual é o livro que você tá sempre recomendando pras pessoas? Fala aqui pra mim que eu adoro isso. Até o próximo. Tchau. Tchau.